O vencedor pode ganhar E a emoção é mais que dor E se você não aguentar Não vai sacrificar sua vontade Não olhe para trás O vento está para cima E seu único ataque Essas asas de vento É que o jogo já começou Mas que doce vitória E é nosso para tomar E é nosso para ajudar Doce vitória O único ataque As asas de vento Doce vitória Música Legenda Adriana Zanotto